Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Estamos aqui hoje para tirar uma dúvida do nosso seguidor Indomar Dantas, relacionado a um dos nossos vídeos postados recentemente sobre um gabarito para alinhar tábuas na serra de bancada. Eu fui questionado por ele, segundo ele não possui a serra de bancada, possui uma serra manual, deve ser parecido com essa. Ele me questionou se tinha possibilidade de fazer o alinhamento das tábuas usando a serra manual e pediu aí as dicas do canal para estar realizando essa tarefa. Então a gente vai mostrar aqui duas formas, uma forma bem simples, que se consegue fazer tranquilamente com a máquina, poucas ferramentas e um perfil de iluminos. É muito barato, não é nada exorbitante, portanto é uma ferramenta simples. E também a gente tem um outro gabarito aqui, que dá para ser utilizado, até o pessoal que mexe muito com pallet, eu vou estar explicando no decorrer do vídeo. Mas para o final do vídeo eu vou estar mostrando o gabarito, não vou estar mostrando como que se faz esse gabarito, isso é um assunto para o futuro aí. Então pessoal, começando aqui, essa tábua aqui ó, é uma tábua que além dela ter esse defeito aqui, ela também está desalinhada. A gente vai colocar o perfil aqui, eu uso muito no mercenário perfil de iluminos, tá pessoal, tem um grande e tem mais uns dois, uns dois perfis desse aí, de uns dois metros, tem um ali de quatro metros de comprimento que a gente usa aí para estar trabalhando com as nossas mesas aí, que a gente faz bem grande. Então tá aí, vocês já viram que está desalinhado aqui né, e além desse defeito aqui que a gente quer retirar ele para poder ficar um trabalho lá cara. Bom então, ferramentas simples como eu comentei antes, a serra manual né, um metro que a gente pode precisar, dois ou mais grãos, e um esquadro aqui que eu vou mostrar daqui a pouquinho porque que eu utilizo esse esquadro. Então gente, e o perfil de iluminos. Então, primeiramente, essa tábua aqui, eu preciso emendar essa tábua, eu quero fazer um painel né, um painel. E esse estrago aqui não vai me servir, porque não tem como eu apoiar aqui para poder fazer colagem. Primeira coisa então, eu vou definir o que que vai sair fora né. Então eu já coloquei, coloco o perfil logo aqui, tirar no mínimo que assim, tirar o mínimo possível dessa tábua, a gente aproveitar né. Só aqui, então vou tirar aqui, daqui para cá vai sair fora, isso é lixo né. Então não tem muito mistério, você faz um risco aqui, outro risco aqui no final. Pronto, isso aí vai sair fora. Então, vou tá virando, virando a tábua, porque o sentido de corte é do outro lado, vocês vão entender. Pronto, então tá marcado. Próximo passo, a gente já vai fazer a instalação do perfil, ok? Mas antes de eu instalar esse perfil, a gente vai utilizar esse esquadro aqui, para fazer uma medição. Eu tenho até já um gabarito aqui né, que dá a distância do disco para a base da serra, eu já utilizo ele. Mas, como as serras de cada um pode ser diferente, eu vou explicar o método que eu faço, para quem tiver outra serra de outra marca, poder tá fazendo a mesma coisa. Beleza pessoal, aqui ó. O equipamento desligado da tomada, deixa eu mexer no disco aqui. Então, eu vou utilizar o esquadro, você pode estar utilizando o método. Eu vou encostar a base do esquadro e vou levar lá na vide do disco lá. Ó. Beleza. Vou travar o esquadro aqui. Ótimo. Posso fazer com o método? Posso fazer com o método também. Então, a medida aqui deu 12,9 de distância da base da serra para o corte. Então, a gente pode fazer com o método ou eu faço com o esquadro porque é mais ágil. Lembrando pessoal, que o perfil de alumínio tem que ser do tamanho ou maior do que a peça que você vai fazer o trabalho. Então, aqui ó, vou vir naquele risco que a gente fez anteriormente aqui. Vou levar o esquadro. Até no risco. Antes de prender eu vou fazer do outro lado. Ok. Então, eu já ajustei lá, né? O ajuste básico. Agora aqui o ajuste fino. Onde que eu quero vai ser cortado. E aí eu instalo um grampo aqui. Esse grampo aí, se for utilizar para cortar um pranchão mais grosso, ele já não serve. Eu vou explicar daqui um pouquinho porque ele não vai servir. Depois de preso pessoal, é bom conferir novamente, né? Esse aí é o perfil no seu lugar. Ok. Esse está bem apertado. Pronto. Já está preso. Basicamente pronto para a gente executar o trabalho. Pronto. Uma dica importante. Se for muito grande a tábua que você for cortar, esse perfil pode dar uma pequena variação aqui no meio. Então, você pode pegar um preguinho e bater aqui ó. Só bater o preguinho beirando aqui e já resolveu. Ele não vai sair do lugar. Certinho pessoal? Mas nesse tamanho aqui, 2 metros é tranquilo de fazer. Então, aqui já na hora do corte, como eu comentei antes sobre os grampos. Se for um pranchão, né? Uma prancha mais grossa um pouco e você precisar de mais autonomia de corte aqui no disco. Quando a gente vai prender aqui o perfil, o grampo fica batendo do motor da serra. Então, por isso que eu comentei que quem puder disponibilizar o grampo mais baixo da SP-6000, que é mais apropriado, vai ter um resultado melhor, né? Ou então, eu tenho até também um desses perfil furado, a pessoa pode estar parafusando ele na tábua. Mas aí já é uma outra história. Já faz buraco na tábua. Se consegue fazer o trabalho, mas já não fica tão perfeito. Vamos dar uma conferida aqui. na qualidade do corte. Aquele estrago saiu, né? Ficou bem alinhadinho o corte. Bem bacana. Vou deixar uma foto aí em cima do antes e do depois da tábua, né? Como que estava a borda e agora depois como vai ficar. A gente vai fazer um segundo corte aqui, né? Para deixar a tábua alinhada dos dois lados e na mesma medida. Bom, a gente vai pegar a menor medida, né? E vai deixar ela toda igual. A menor medida então, nesse caso aqui, ela deu 26 cm. Uma dica importante, trabalhar sempre com o disco da serra, praticamente somente o suficiente para cortar a madeira. Não deixar o disco passar muito para baixo da madeira, né? É uma dica importante. E outra dica, trabalhar sempre com o sarrafo em cima da sua bancada, né? Porque o que esse disco vai passar além da madeira, ele vai cortar o sarrafo e não a sua mesa de trabalho aí. Como eu havia falado antes, a respeito de quem trabalha com pallet, também eu tive perguntas, né? Nesse sentido, de pessoas que trabalham com pallet por diversas vezes, né? Eu tenho um sarrafo mais ou menos, talvez até um pouco menor que esse aqui, né? Mais ou menos desse tamanho. Eu não tenho pallet aqui, mas a gente pode simular com essa peça aqui, por exemplo. Então, pela largura, né? Pela largura da peça não permitir aquele tipo de trabalho que a gente mostrou no início do vídeo, aí entra esse gabarito aqui. Eu não vou mostrar ele em detalhes, né? Esse é um outro assunto. Ele... A gente está usando ele aqui meio assim na gambiarra, né? A gente usa muito pouco. É só quando tem que alinhar uma tábua muito estreita, que não tem condição de levar na serra circular ou... Praticamente a gente não usa. Aí eu resolvi mexer nesse gabarito exatamente por causa dessas dúvidas aí que está acontecendo. Então, se alguém tiver dúvida, né? Sobre o gabarito, né? Quiser saber como que a gente fez. Quiser saber mais detalhes do gabarito, deixe aí no comentário para mim. Que aí a gente mostra ele em detalhes depois. Pode até mostrar como que se faz um gabarito. Certo? Não tem muito mistério. MDF mesmo, tá pessoal? Não uso aqui o perfil de alumínio. Uso um gabarito de MDF, tá? Bom, então é o seguinte. Supondo que eu precise acertar essa tábua, né? Supondo que ela é pallet e eu tenho que acertar várias peças, né? E eu não tenho a serra de bancada. Tá feia, mas não... Ela está até razoavelmente alinhada. Pode reparar aqui, mas a gente vai simular como se ela estivesse aí... É... Com defeito, né? Torta nas bordas. Então é o seguinte. O pallet, né? O pallet, por ele ter... O material dele ser mais estreito, né? Por via de regra, a gente vai usar o gabarito, né? Então o gabarito, ele tem um batente aqui. A gente vai estar encaixando o gabarito em cima da régua. Tá acertando essas... Essas réguas do pallet com a serra manual. E ele tem uma vantagem. Que... Depois você pode gabaritar todas as peças. Da mesma largura, né? Você alinha primeiramente de um lado. Depois, se você estiver fazendo várias peças, Você pode simplesmente regular esses dois batentes aqui. E gabaritar todos no mesmo tamanho. Sem ter que ficar medindo toda hora. É mais enjoado um pouco de trabalhar Do que aquele outro nosso gabarito da serra de bancada, né? Vou deixar o card dele aí em cima, pra quem quiser dar uma olhada. É mais demorado e um pouco mais complicadinho de se fazer. Mas consegue fazer numa boa. Bom, então aqui a gente vai fixar, né? Como eu falei antes, fixar o gabarito nos sarrafos. Estabilizador, que é um parafuso, tá aqui. Não precisa de apertar demais, tá? Porque senão você vai ficar levantando o gabarito. Beleza. Confere se a peça está apoiada nesses dois batentes aqui. Ok. Nesse gabarito, a serra é que vai andar, tá pessoal? Ela vai andar pra cá fora. Aqui já tem a medida exata do disco, né? E o batente, no caso, já está fixado aqui. Aí, no caso, o gabarito fica parado, a serra é que vai movimentar sobre ele. No caso do uso do gabarito, a gente tem que regular a serra, compensando os 15mm do MDF, que está colocado em cima da tábua. E aí Vamos lá. Então a gente terminou o corte aqui, a gente vai tirar o corte. Apesar da tábua não estar tão desalinhada, a gente fez com o gabarito. Vamos fazer um corte limpo, depois ser feito com uma serra manual, ficou bem bacana. Vou cortar dos dois lados, bem certinho. O corte é feito com o gabarito. Quem estiver nos assistindo, puder dar um apoio no canal, deixar o joinha, se inscrever, deixar o comentário aí, deixar a sugestão de vídeo, dúvida. A gente está à disposição aí para estar respondendo, para estar gravando, na medida do possível, a gente vai atendendo as solicitações aí. É possível se fazer com a serra manual, apesar de dar mais trabalho, tanto somente com o perfil de alumínio, tanto com o gabarito. Para quem trabalha com peças de parte, basicamente padronizadas nesse tamanho aqui, nessa última que a gente trabalhou aqui, o ideal é que se faça com o gabarito. Apesar de que ele é um pouquinho chat, está colocando, uma por uma e tal, mas ele tem a vantagem, né? Depois que você alinha as tábuas de um lado, do outro, você pode gabaritar elas todas iguais, vão sair todas na mesma medida, dando para trabalhar bacana. É um gabarito que a gente usa pouco, então eu creio que quem for fazer, é claro que ainda vai fazer melhoramentos nele ainda, né? Eu nunca tinha visto um gabarito desse, a gente precisou de fazer um aqui. Deu certo, né? Então, quem tiver dúvida também sobre ele, quiser ver como que foi feito, deixa no comentário, que a gente vai estar mostrando aí depois, ok? Então, o vídeo de hoje foi esse, essas dicas aí, respondendo ao comentário do Lindomar. Um abraço a todos! Um abraço a todos!